Fim de semana violento em Timóteo. Teve homicídio no sábado e no domingo. Ontem à noite, por volta das 11h30, um rapaz de 22 anos foi assassinado no bairro João XXIII. O nome dele é Arthur da Silva Mendonça. Segundo o boletim de ocorrências, quando os militares chegaram ao local do crime, já encontraram a porta da casa arrancada e o rapaz já sem vida. Em conversa com a namorada da vítima, ela disse que dois homens pularam o muro e gritaram é a polícia e chegaram já arrancando a porta aos chutes e invadiram o quarto onde ela estava com o rapaz e também com as duas filhas dela. Em seguida, ouviu de quatro a cinco disparos e os autores do crime fugiram. Eles estavam encapuzados e por isso ela não conseguiu passar nenhuma pista sobre as feições desses autores do crime. Segundo o boletim de ocorrência, uma pessoa colaborou com as informações seguintes. Que uns dias atrás, viu uma moto rondando a casa da vítima e há suspeita de que essa vítima estava sendo ameaçada. Segundo a polícia militar, o rapaz que foi assassinado já tem passagem por tráfico de drogas e receptação. As diligências continuam para tentar encontrar os autores do assassinato. O outro homicídio foi no sábado, na rua Ana Malaquias Ferreira. A gente vê imagens do SAMU, que foi socorrer a vítima, mas ela não resistiu e morreu no hospital. A vítima é Reginaldo Ribeiro da Costa, de 45 anos. Segundo o boletim de ocorrências, a esposa da vítima contou que Reginaldo estava bebendo desde as nove da manhã de sábado e à noite, num determinado momento, ele deixou um vidro de tempero cair no chão e mandou que a filha menor limpasse a sujeira. Mas ela se recusou. Foi então que o enteado, de 20 anos, interveio. E ele disse, cala a boca, pare de xingar minha irmã, respeita ela ou vou te matar. Mas Reginaldo não gostou e disse, não me manda calar a boca, não tenho medo de você e não tenho medo de tiro. Foi aí que o enteado saiu falando que iria buscar uma arma na outra casa, onde ele mora no bairro Novo Tempo. Voltou horas depois, nisso Reginaldo já havia saído na rua, então o enteado assassinou o padrasto. O SAMU e a polícia foram acionados e a polícia segue fazendo buscas e ainda não localizou o enteado. Tchau.